As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Nessas semanas, os bombeiros voluntários de TAPES adquiriram com o apoio de empresários um novo tanque para o caminhão doado pela prefeitura. Este caminhão será um veículo rápido para combate a incêndio. Em caso de incêndio de grandes proporções, a corporação conta ainda com o primeiro caminhão, que tem 6 mil litros de capacidade de água. Bem, todos sabem da dificuldade que o Corpo de Bombeiros vem enfrentando hoje no município com um caminhão só. A gente dependia de um caminhão de 6 mil litros de água para combater em toda a cidade, caso desse algum sinistro. Com a ajuda da prefeitura, a gente conseguiu aquele caminhão que todo mundo sabe, só que ele estava sem tanque. Nós achamos um tanque em São Leopoldo, que já era de um caminhão de combate a incêndio de Campo Bom. Nós fomos atrás desse tanque, que custava um valor de 4 mil e 500 reais. Quando nós nos identificamos para o pessoal lá, que tinha esse tanque para vender dentro de um ferro velho, eles abaixaram o valor para 4 mil. Só que aí nós tivemos o problema de conseguir os 4 mil reais para a compra desse tanque. Com a ajuda de alguns empresários da cidade, conseguimos levantar esse dinheiro em 24 horas. Aquele caminhão que nós temos hoje, o Volkswagen, que foi doado para a prefeitura, ele ainda não está em funcionamento. Mas agora com a chegada desse tanque, nós vamos adaptar ele agora no caminhão. Ele já vai estar rodando, vai ser um caminhão mais rápido. Nós vamos ter respostas imediatas, caso aconteça algum sinistro dentro da nossa cidade. Ele vai ser o caminhão primeiro na corporação, porque vai ser um caminhão mais rápido. E esse que nós temos hoje, que é o Ford Amarelinho, ele vai servir de apoio, que é um caminhão com mais capacidade de água. Se precisar de um segundo caminhão, ele vai servir de apoio. As empresas que colaboraram com a compra foram Friol e o Combustíveis, Camping União, Norsul Alimentos, SK Eletro, Fazenda Evangelista, Agropecuária Estância, Agropar, Caça e Pesca Patos e Serraria Graf, com o apoio do Beto Zunga. Eu quero agradecer toda a população que se empenhou, fez a campanha e aos empresários que ajudaram a compra desse equipamento para montar nosso segundo caminhão.